Vamos lá? Super simples esse procedimento. Abrimos o Internet Explorer 9, entramos no site do Facebook, que é um dos sites que dá suporte às jumplists do Internet Explorer 9. Arrastamos e soltamos o favicon, que é aquele ícone representativo que fica na parte de URL, no campo de URL. Soltamos na área de trabalho no desktop do Windows 7. Automaticamente, sai de cena a janela com o ícone do Internet Explorer 9, o default, e a janela que entra em ação já é a janela personalizada para o site em questão. Nesse caso, os botões ficaram da cor do ícone do Facebook, ele segue todo um layout. E aqui tem mais um ícone representando o site em específico. Percebam que o ícone aqui na barra de ferramentas também já se alterou. E aqui já é possível ver as notificações e os ícones personalizados da Jump List. Então, o que é o web agora passa a parecer aplicativo. Fica essa coisa híbrida. Nós estamos falando bastante aí no Cloud Computing de híbrido, importações híbridas, onde você tem coexistência, etc. Isso é um exemplo bem simples, onde um navegador, um web e um serviço parece aplicativo, porque ele começa a interagir através dessa tecnologia no Windows 7. Então, aqui você já pode fechar, por exemplo, o Facebook. Eu vou abrir novamente através do ícone na área de trabalho, para vocês verem que realmente aqui já fica personalizado toda vez que você abre. Antes disso, eu vou agora fechar, fixar o programa na barra de tarefas, para que quando eu fecho ele não saia de lá. E agora eu consigo abrir o programa a partir da minha barra de tarefas do Windows 7. Está aqui. Toda vez que eu clico, já abre o Facebook, já faz login se tiver salvo a senha, e já vai para o site correto, para o lugar correto. Uma vez feita essa configuração, eu posso excluir aqui o ícone do atalho, da área de trabalho, e isso vai funcionar perfeitamente todas as vezes que eu fizer login, fizer um clique no ícone do Favicon representativo aqui na minha barra de tarefas do Windows 7. Vou fechar e fazer o procedimento com outro site. Vou fazer com o Twitter. Pode ver o que aqui é Default, Internet Explorer. Vou acessar o URL do Twitter, Twitter.com. Vou credenciar no serviço, vou fazer o login no serviço. Legal, estou no portal, mesma coisa. Arrastou o Favicon para o desktop, ele personalizou a janela, já fez uma personalização. Personalizou o Favicon aqui na barra de, no botão, na barra de tarefas do Windows 7, tá? Eu já fixo isso, fecho a janela, vou testar a ver se está funcionando, abrir através da janela. Bacana, já está abrindo a janela ainda para o site certo, fazendo o login certo. O atalho já não me serve mais, tá? Já não me é obrigatório, ele já funciona. E as jumplists também já estão disponíveis para o Twitter. New Twitch, Messages, Mentions, Favorites e Search, tá? E os outros itens que dão suporte ao Internet Explorer 9 no Windows 7. Vamos fazer com o terceiro aqui, só para fixar bem. Bacana, né? Muito prático, né? É o serviço web de vida no aplicativo no Windows 7. Vamos acessar o LinkedIn. Mesma coisa, não tem segredo. Dessa vez o... Ah, tá, apareceu o Favicon. Legal. Personalizou. Fixei. Fechei. É, dessa vez o Favicon não veio para cá, né? Bacana que até a gente faz um laboratório aqui, faz um teste. Faz o seguinte, vamos arrastar o atalho para a bandeja do sistema. Olha, ele vem. Não vem, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir isso aqui. Vamos desfixar. Fechar. E vamos abrir através do atalho. Ah, legal. Favicon veio para a barra de tarefas aqui. Agora sim eu posso fixar. Ó, o de Amplish funcionando já. Perfil, minhas conexões, minha caixa de entrada, meus grupos. Vou fixar. Vou fechar. Vou excluir o atalho que eu usei para construir essa interface web aqui. Acesso fácil aos sites. Inclusive com os sites fechados eu tenho acesso às Jump Lists. Então se eu quiser automaticamente no Facebook, sem precisar abrir aqui, já ir direto para mensagens, ou para notícias, ou para amigos, eu posso diretamente, por exemplo, ir para notícias, ele vai abrir já direto no que eu quero, né? Muito bacana. Vamos testar outro aqui. No Twitter eu quero direto para mensagens. Poxa gente, fantástico, né? Estão aqui as minhas mensagens de Twitter. Fantástico, né? Espero que tenham gostado. É isso. Tchau.